Boa noite galera, aí ó Oi Daddy Oi Pleta A neve aí ó A neve veio Tô aqui limpando o carro, aproveitei pra fazer mais um vídeo Como é que tá aqui agora, acabei de limpar aqui agora Mas ainda tá nevando ainda, sabe? Aí ó Vou pegar bem aqui agora, que tá bem branquinho, na frente O caminhão já passou limpando aqui ó A estrada né, mas fica um pouco ainda, muito perigosa ainda E aí está ó, ó lá O projetor, o projetor, não, o projetor tá vendo? Trabalhando bem agora, ó Tá bem escuro né? Ficou bem legal, tá vendo? Tá bem branquinho agora o chão aí ó O gramado coberto de neve Ainda tá nevando ainda, tá? Bem fraquinho, mas tá E aí a imagem do projetor O projetor faz aí ó Aí ó Ele joga lá no telhado, tá vendo? Ele tá jogando nas árvores também Tá ficando interessante que ele jogou nas árvores, ó Ou seja, eu posso Até abaixar um pouco ele Olha lá, tá jogando nas árvores lá, ó Você percebe que ele tá descendo nas árvores Entendeu? Olha lá, ó Tá bem interessante, viu? É Então é isso aí Saí aqui pra limpar Aproveitei fazendo um vídeo pequeno aqui Curto Vamos caminhando aqui A nevezinha tá aí, básica Hoje 11 de dezembro De 2022 Aí ó Bem mais de perto pra vocês agora Não vou pisar no cotô de tênis Se eu pisar ela molha tudo Aí ó Tá jogando na árvore, vai lá pra você ver, ó Que beleza, ó Então Maravilha É isso aí Valeu, galera Tamo junto Limpei o carro Falta limpar o outro Limpar o carro da Diana agora ali, ó E a neve tá aí, ó Ela chegou Pra nos presentear Valeu, galera, então Fica com Deus, então, gente Ainda bem assim Tamo junto, valeu Tchau, tchau Valeu Fui E... Olha o tempo, ó